Cobrança de escanteio, o Alisson! Gol! Uma bobeira da zaga do Mark! Cobrança do lateral, o Alisson! O Robson! Número 4, Robson, subiu sozinho! De cabeça, o goleiro Caio nada pôde fazer! Aos 47 do primeiro tempo, agora o Mark no prejuízo, tem que sair pro jogo! E o Mark tenta se organizar, um vacilo! Final da primeira etapa! Mark zero, operário!